Bom dia pessoal, mais um vídeo aqui com um novo dia, um novo amanhecer aqui Promete a volta das chuvas aqui ao nordeste, aqui no sertão volta o clima, volta a chover Os pássaros já amanhecem bem, bem contentes, nas árvores eles vão viver o dia Festejando a chegada das chuvas, esse capim ali, nessa parte ali já era necessário molhar Amanhã, mas voltou a chover, então não será mais necessário molhar Olha como o capim está aqui, bastante folha, vou ter que vender uma parte, as ovelhas não estão dando conta de consumir ele todo Capim novo, com bastante folha, e não é bom deixar ficar velho, com muita fibra Porque vai perder a qualidade, vai cair o valor de proteínas Olha como está aí Bastante palha, está vendo O clima está mudado Há uns 15 dias aí, já deu duas chuvas, fora de época Já mudou já a vegetação Já está tudo em verdinho já Estamos aqui no mês de dezembro E promete o inverno voltar com muita chuva, com fartura Aqui eu cortei o capim, já vem com bastante rebrote Ele já vem, olha, tamanho que ele já está aí Medida de um mês e 15 dias aí Esse maior, esse aqui vem sendo cortado recentemente E aqui eu continuo o corte Bastante folha Aqui em volta já passou chuva, olha Aquela região, aquilo lá chove Chuvinha passou aqui, essa região aqui Pegou um sereno aqui, mas Logo logo as chuvas Vão molhar bastante a terra aqui, né Vão voltar com fartura Tem alguns sacos de silagem ainda Não foi necessário mexer Mexer em todos Não usei a silagem ainda Vai ficar para o próximo ano, né Alguns desses aqui são palha de milho Palha da desburro O período seco deixou o açude aqui com bastante água Veja que imagem linda aqui As galinhas d'água também Faz tempo que eu não vi, elas estão de volta aí Já voltaram a manifestar-se aqui Olha que paisagem linda aí Chuva, tudo verdinho E aquela região ali chove, hein A chuva vem na lei Coisa linda, coisa boa Bastante chuva Bastante chuva As proteínas, a ponta das folhas da planta Elas gostam bastante Pois é, pessoal E assim ficamos com mais um vídeo aí Não esquece de se inscrever lá no canal Mais Tio Zé Ativa o sininho para ficar recebendo Todas as notificações E até a próxima Tchau Tchau